Vem, ó Deus, de nós tem piedade Vem nossas trevas dissipar Vem, luz do céu, de claridade As nossas almas ilustrar Vem consolar o nosso exílio Vem alegrar a nossa dor Vem nos valer com teu auxílio Vem nos firmar com teu vigor Ó Deus, de amor Vem, Espírito Santo Ó, vem nos dar A tua divina unção És da virtude O doce e forte encanto Vem abrazar o nosso coração Vem abrazar o nosso coração Vem abrazar o nosso coração Vem, tesouro dos pobrezinhos De todo bem dispensador Em ti se acham os carinhos De pai, amigo e protetor Com ricos dons Nossa pobreza vem socorrer Vem amparar Vem no trabalho e na tristeza Nos defender e sustentar Ó Deus, de amor Vem, Espírito Santo Ó, vem nos dar A tua divina unção És da virtude O doce e forte encanto Vem abrazar o nosso coração Vem abrazar o nosso coração Vem abrazar o nosso coração